Voltamos para o teatro onde começou essa bagunça? Senhoras e senhores, chegamos ao ato final. Preparem-se para o choque, diversão e anvilação. Ben, se destruirmos a nuvem, talvez dê para enfraquecer ele e sair daqui. Relaxa, o chama vai esquentar tudo isso. Olha quem finalmente tem truques novos. Deixe-me adivinhar. Dessa vez é mais fogo, é? É isso aí. E... acabou. Está na hora de bater o martelo. Outra hora, meu Deus. Quero ver você levantar dessa. As suas ameaças não passam de papo furado. Então tá, moleque. Você se acha grande coisa. Então que tal a gente sair no soco agora? Pode vir. Vê se fica quietinho aí. Vai! Opa! Você não está conseguindo entender mesmo, hein, Teleson? O que está acontecendo? Parece que o zumbuzo prendeu o Ben num tipo de cheeseburger giratório gigante. O quê? Eu tô com fome. Você nunca vai fugir. Eu finalmente peguei você. O zumbuzo está pegando o Ben. Ben, lembra bem que é tudo ilusão. Não está acontecendo isso. Concentra, Ben! Anda, anda. Se concentra. Agora eu vou vaporizar esse redemoinho. Agora parece um rocabole de caramelo com açúcar de confeiteiro. Nossa, você deve estar morrendo de fome, vovô. Estou mesmo. Já que eu sou de mim, só falta uma eternidade na sua sentença. Pera aí um pouco. Eu não cheguei a lugar nenhum com o XLR8 e o bala de canhão não conseguiu fugir. A gente acabou de volta no teatro do começo. Ou seja, nós ainda estamos naquela sala das cortinas fedidas. Aquela coisa espiral. Foi lá que começou. Ainda tem que estar em cima da gente. É, foi como eu pensei. Um truque barato. Ótimo trabalho, Ben. Você conseguiu fugir da ilusão. Quer dizer que a gente nunca saiu desse chiqueiro velho? Isso perdeu a graça tem 11 minutos. Oh, moleque irritante. Eu pego ele na próxima. Gente, pessoal, calma. Foi tudo só um mal entendido. É só uma hipnosezinha básica. Ninguém se machucou, né? O tilho mais picante. Vamos lá, papai urso. Você esperou demais. Queimou, 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 queimou. Ok. No meu próximo truque, você escolhe uma carta. Não, essa não. Escolhe outra. Eu tenho um truque pra você. Ei! Com as vozes de Ana Lúcia...